Então, você quer saber aí qual é a verdadeira história do Pérola Negra que nunca te contaram? Pois é, então se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra não perder os próximos navios lendários que eu vou trazer, beleza? É o seguinte, o nosso querido Pérola Negra, né, é o mais famoso aí navio da franquia do filme dos Piratas do Caribe. Inclusive, o primeiro filme foi totalmente dedicado a ele, né, que é o Piratas do Caribe e a Maldição do Pérola Negra. O Pérola Negra, ele foi construído pela Companhia das Índias Orientais, é isso mesmo, a mesma companhia que capturou o Capitão Jack Sparrow e colocou um carimbo nele, que tinha a fama de colocar carimbo nos piratas, né, marcar os piratas pra eles serem identificados, né, quando eles fossem recapturados novamente. Então, o Tavio Pérola Negra, ele era um navio que transportava chá, você sabia? Porque a Companhia das Índias Orientais, eles eram mercadores, né, e transportadores de chá e de ervas e temperos, tá? Pra União Europeia, pra Inglaterra, enfim, tudo. Então, o Pérola Negra, né, ele foi roubado pelo Jack Sparrow da Companhia das Índias Orientais, tá? Depois que ele roubou o navio da Companhia das Índias Orientais, ele foi, teve um motim no navio dele, tá? Que foi protagonizado por quem? Capitão Barbossa, né, que até então era subordinado do Capitão Jack Sparrow, né? Então, ele, o Pérola Negra, ele foi registrado no porto Isla de la Muerte, tá? Porque, quando você roubava um navio, né, quando você roubava um navio, quando um pirata roubava um navio, ele era obrigado a registrar esse navio em algum porto pirata, tá? Em algum porto que tinha aí a sua, a sua, como é que fala? A organização pirata aí que comandava, porque senão ele era considerado um navio errante e poderia aí ser roubado ou pego por qualquer pessoa, tá? Que quisesse pegar o navio aí, até entre os piratas, tem o código dos piratas, né? Sempre respeite o código dos piratas, né? Então, a sua Jolly Roger, a Jolly Roger, a bandeira pirata aí que ficava no Pérola Negra, é a caveira com as espadas curvas, tá? É, mais uma vez aí, simbolizando que, né, essas espadas curvas, elas eram espadas utilizadas por guerreiros, né, do Oriente Médio, tá? Da Índia, enfim. Então, é uma típica espada indiana, tá? Vocês já viram o filme do, o filme, ou o desenho do Aladim? Não já viram o filme do Aladim? Vocês já viram aquela espada que aqueles guardas do palácio lá do Aladim usa, então? É a mesma espada, é aquela espada ali, tá? É uma espada indiana, espada árabe, né? Que não é essa imitar, que foi utilizada aí pra simbolizar a Jolly Roger, que ficava em cima do navio do Pérola Negra. É, o Pérola Negra é um tipo de navio do estilo galeão, tá? É, o número máximo recomendado de homens que, que cabe aí no Pérola Negra são 200 homens, tá? O armamento dele é constituído por 38 canhões, tá? Ele é um navio de porte grande, de mais de 24 metros, tá? A velocidade dele é lenta, mas aí é que tá. No filme, ele é retratado como um navio rápido, mas ele é um navio rápido comparado a outros navios do mesmo porte que ele, entende? Lá na... por exemplo, o navio mais rápido do Piratas do Caribe é o Interceptador, né? Que era da Inglaterra, tá? O Interceptador é o navio mais rápido, o navio mais rápido do filme inteiro. Mas, o galeão mais rápido, tá? É o Pérola Negra, realmente, tá bom? É, contado aí por todo mundo do filme, toda hora fala o tempo todo, né? Que ele é o navio mais rápido aí dos galeões, dos navios de grande porte, tá? Bom, é... O Pérola Negra aí, ele tem a capacidade de 140 toneladas, é isso mesmo. Ele era um navio que conseguia aí carregar uma grande quantidade de carga, porque ele era um navio de transporte, de chá, navio de transporte de coisas que a Companhia das Índias Orientais vendia para a Europa, entendeu? Antes aí dele ser capturado pelo capitão Jack Sparrow aí, ele era um navio de transporte de chá. Pois é, então, você sabia dessas curiosidades aí sobre o Pérola Negra? Pois é, então, se inscreve aí que o nosso próximo vídeo será sobre o holandês voador, beleza? Muito obrigado, ativa o sininho para não perder o próximo aí, beleza? Valeu demais, meu bom!